Olá gente, boa noite, meu nome é Tassiana, eu sou do canal Tenha Medo e eu vou te contar um relato. Bem gente, antes de eu começar o relato, eu já peço para vocês, se inscrevam no meu canal, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês, comentem e compartilhem esse vídeo, esse relato, com quem você ama, com quem você gosta. Meu gatinho acabou de pular aqui em cima, está fazendo a câmera balançar, deita aí, deita. Conta esse relato, é um rapaz chamado José, e ele conta o seguinte, ele estuda na faculdade da PUC, e ele estudava na parte da manhã e trabalhava em uma fábrica na parte da noite. Do local onde ele trabalhava até a pensão onde ele morava, era cerca de mais ou menos um quilômetro, que ele, para economizar passagem, ele ia e voltava a pé, e ele saia sempre às 22 horas. E teve um período que apareceu lá, na fábrica onde ele trabalhava, um cachorro, um pitbull, só que era muito dócil, e o cachorro ficava sempre na porta, ele passava, e o cachorro estava ali na porta. Uma noite, quando ele saiu da fábrica, saia ele e outros rapazes e outros jovens. Já era por volta de 22 horas, e o cachorro sesmou de seguir ele. E ele abriu a mochila, tirou o sanduíche, veio comendo pelo caminho e ofereceu o cachorro, mas o cachorro não cheirou e não comeu. O cachorro foi com ele até a porta da pensão, e ele não pôde ficar com o cachorro, mandou o cachorro voltar. E o cachorro abandou o rabinho e voltou. O cachorro fez isso mais duas vezes. Acompanhou ele até a porta da pensão e voltou. Na quarta noite, estava chovendo muito. Então ele, como ele vinha a pé, ele resolveu esperar um pouco a chuva passar, e isso foi ficando mais tarde. Mas quando a chuva deu uma diminuída, ele resolveu vir. E já era bem tarde mesmo, e não tinha quase ninguém na rua. E ali, aquele local onde ele passava, geralmente eram fábricas ou mato. Ele chegou na cidade e começou a andar pela calçada, até que ele entrou num beco, isso acompanhado do cachorro. Quando, de dentro de um dos becos, saem três rapazes. E assim, os rapazes assim, sem camisa. E ele fala que por estar chovendo, não estava um tempo frio, mas também não estava um tempo quente. E ele reparou que os rapazes não tinham camisa, estavam só de shorts. Aí um virou para o outro e falou assim, ó, aquele ali, aquele ali, vai, 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 vai. Não era bobo nem nada, teve aquela impressão de que seria assaltado. Só que um dos caras, que talvez tivesse armado, não sei. Virou para o outro e falou, você está louco, cara? Olha o cachorrão que está do lado dele. Vamos passar batido. E passaram pelo rapaz, não mexeram com o rapaz. O cachorro continuou acompanhando ele até a porta da pensão. E depois ele se despediu do cachorro, o cachorro veio embora. Na outra noite, ele fez questão de levar um saco de ração. Quando ele chegou lá, na hora da saída, ele perguntou para o vigia, que ia começar a ronda, sobre o cachorro. E o vigia falou, você ficou maluco? Aqui não tem cachorro, não. Aqui só tem fábrica e mato. Que cachorro não se cria, não, amigo? Então ele perguntou para o vigia, mas você não me viu eu andando com o cachorro? E o cachorro era até pitbull e tal. Aí o vigia falou, não, eu sempre vejo você sozinho. Nunca te vi você com cachorro nenhum. E nunca vi esse cachorro que você está falando. Então ele ficou meio encucado. E o cachorro não apareceu. Não apareceu na porta da fábrica. No portão da fábrica, o cachorro não apareceu mais. Então ele perguntou para um amigo dele, que sempre saía com ele, se ele tinha visto tal cachorro. E o rapaz falou, ô menina, você está doido? Eu nunca vi cachorro aqui, nunca vi você andando com o cachorro. O cachorro simplesmente sumiu. Parecia que o cachorro era como um anjo que foi enviado para proteger ele. Porque quem sabe qual seria as intenções daqueles rapazes, né? Seria só assaltar? Ou se o cara estava armado, estava drogado, sei lá, podia fazer algum mal a ele. Até mesmo contra a vida dele. E ele com o cachorro ali, com o pitbull, ele impôs respeito. E esse cachorro simplesmente sumiu. Ninguém ouviu falar. E depois ele procurou ali pela mata e tal, pela vizinhança, pelas outras fábricas. E não havia cachorro nenhum. Então esse é o relato que eu trago para vocês do cachorro que era um anjo, né? Uma companhia que salvou ele de um assalto. E ele diz que ele nunca mais depois disso, deu a hora, acabou o turno dele. Mesmo que estiver chovendo muito forte, ele prefere ir pegar o ônibus. Que é, assim, uns 5 minutos até o local onde ele mora. Mas ele a pé, ele não vem mais. Ele parou de andar a pé. Porque aquilo para ele também foi como um aviso, né? Para que ele parasse de andar à noite tão tarde por lugares abandonados, escuros. E a cidade, que é uma cidade não muito grande, nem muito pequena. Mas à noite ela fica um pouco abandonada. E entregue a certos tipos de pessoas que não querem fazer o bem. Olá, gente. Boa noite. O relato que eu trago hoje é o relato da Ana Maria. E aconteceu no começo de 2018. Ela conta que no começo de 2018 ela estava... Era o último ano dela na faculdade de pedagogia. E era aniversário de uma professora muito querida. E como ela trabalha na área de magistério. E vocês sabem que professores não ganham tão bem. E ela tinha que ajudar em casa. Tem que ajudar em casa. Ela não tinha condição de comprar um presente bom para a professora. Ela lembrou que numa rua transversal, a rua dela, tinha uma senhora chamada Dona Folozinha. Por que esse nome? Porque o quintal dela era cheio de plantas. Tudo que é tipo de planta você encontra na casa dela. Rosas, margaridas, todos esses tipos de plantas. Inclusive plantas para curar, né? Para fazer chá e tal. Aí ela lembrou. Quando ela saiu de casa, ela levou uma fita vermelha. Passou na casa da Dona Folozinha. Bateu palmas. Chamou, chamou, chamou e ninguém atendeu. Ela já estava quase desistindo. Então ela deu um encostado no portão e percebeu que o portão estava aberto. Então ela adentrou até a casa, até o quintal. Da casa dessa senhorinha. E quando ela entrou, a senhorinha veio de encontro a ela. Sempre sorridente, sempre alegre. Aí ela pediu se poderia pegar algumas rosas e fazer um buquê para a professora dela. Ela não tinha condição e tal. Aí a Dona Florzinha conversou com ela e disse, eu ajudo você a fazer o buquê. Então a Ana Maria pegou um estilete e junto com a Dona Florzinha foi lá e tirou as rosas e tal. E colocou, fez um arranjo bem bonito. Botou uma fita e ela saiu toda feliz, toda contente. Ela entregou as rosas para a professora. A professora ficou toda feliz, as rosas bonitas e tal. Tinha botão de rosas, tinha rosas que já estavam abertas. E ela tirou muitas fotos e tirou as fotos com a professora segurando o buquê. Dois dias depois, ela postou no Facebook e a mãe dela perguntou. Foi perguntar a ela, aonde ela tinha arrumado o dinheiro para comprar um buquê tão bonito de rosas. Porque eles realmente não tinham condição naquele momento de estar gastando. Então ela falou assim, mãe, eu passei na casa da Dona Florzinha, aquela tiazinha que mora, aquela vovozinha que mora na transversal da nossa rua. E ela me deu essas rosas. E a mãe dela ficou pálida na hora. A mãe dela quase desmaia. Ela teve que fazer um copo de água com açúcar para a mãe dela. E a mãe dela falou, eu não acredito que você foi na casa da Dona Florzinha. Eu não acredito que você invadiu e roubou as rosas. Aí ela falou assim, não mãe, eu não roubei. A Dona Florzinha veio me encontrar. E a Dona Florzinha me ajudou a montar o buquê. Inclusive, a Dona Florzinha, antes de eu sair, eu ainda dei um beijo na Dona Florzinha. E vim embora, agradeci, vim embora. Então a mãe dela falou assim, olha, impossível você ter encontrado essa senhorinha. Ana Maria, você deve ter visto qualquer pessoa, menos a Dona Florzinha. Aí a Ana Maria quis saber o motivo, né? Ué, por que mãe? O que aconteceu? Ela falou assim, Ana Maria, você esqueceu que a Dona Florzinha morreu em novembro do ano passado. Ou seja, em novembro de 2017, ela ficou doente, ficou internada. Nós fomos até visitar ela. Você foi visitar ela junto com a gente. Depois, ela veio a falecer e teve o enterro. Você não pôde ir porque você estava trabalhando. E teve o enterro, você esqueceu, minha filha. Essa senhorinha, ela já morreu, ela já faleceu. Ela já subiu, foi para a glória. Que a mãe da Ana Maria é evangélica. Então, a Ana Maria ficou muito assustada também. E Ana Maria, até hoje, ela diz que é a Dona Florzinha que veio atendê-la. Mas, a mãe da Ana Maria não aceita. E elas fizeram uma oração, né? E contou na igreja o que aconteceu. E o pastor entrou em contato com o filho. Sei que tem um problema aí. E tiveram que ir na casa fazer uma oração e tal. Porque achavam que era demônio, que era entidade. Que no evangelho, os evangélicos, no caso, os evangélicos, eles não aceitam as entidades. Eles acham que são demônios, né? Então, eles fizeram a oração e tal. E pouco tempo depois, o filho dela veio morar na casa, na casa dela. E destruiu todo o jardim que a Dona Florzinha tanto amava. Tirou tudo, cimentou tudo, cortou as árvores. Ficou um terreno limpo. Tirou sem planta nenhuma, sem fila. E a Ana Maria aponta que até hoje, ela, às vezes, pela transversal dessa rua, fica mais fácil dela se deslocar, dela chegar até o trabalho dela. Mas que ela prefere dar uma volta do que passar na frente da casa desse senhor. Até hoje, ela tem um pouco de medo. Então, gente, hoje eu trouxe dois relatos curtinhos pra vocês, né? Aliás, curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito, sinceramente, que era a Dona Florzinha, sim. Que veio a ajudar, né? Uma boa, uma caridosa. E vocês? Qual a opinião de vocês? O cachorro era um anjo protetor? A Dona Florzinha era uma entidade de luz? Um fantasma? Um espírito? Ou um demônio? Postem aí nos comentários aí embaixo. Compartilhem esse vídeo com quem você gosta. Não se esqueça de deixar o like. Beijo pra todos. Curtam o sábado. Curtam o domingo. Até o próximo relato. Tchau, pessoal.